Olá, quarto ano, tudo bem? Professora Cléia com vocês. Espero que vocês estejam bem, estejam junto com a família e cuidando da saúde. Um abraço especial a todas as mamães dos alunos do quarto ano e a vocês, crianças. Estou com muita saudade mesmo. Em breve nós estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Nós sabemos que Ele nos permite, que Ele vai nos permitir que estejamos juntos. Para iniciar nossa aula de hoje, vamos fazer uma oração e vamos agradecer ao nosso Deus por tudo isso que nós, pela nossa vida, agradecer por tudo. Obrigado, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Pai, eu te agradeço pelos seus cuidados comigo, pelos seus carinhos. Eu te agradeço, Senhor, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Centro Educacional Sonho Dourado, professora Cléia, como já falei. Nossa atividade está na página 294 a 298 do livro de Geografia. A aula direcionada a vocês, alunos do quarto ano. Antes de nós começarmos aí o nosso assunto, eu quero lembrá-los que, se for preciso, só saia de casa, se for realmente preciso, tá? E se você sair, leve isto na mochila ou na bolsa, coloca num vidrinho pequeno. Este é o meu, grande, né? Vai demorar acabar. Álcool em gel. Se você for preciso mesmo sair de casa, utilize álcool em gel nas mãos, tá bom? E também uso de máscara. Eu não saio. Quando eu saio, que é muito difícil, eu uso álcool em gel e também a máscara, ok? Coloco a máscara e saio, mas só se for preciso. Então, se vocês precisarem também sair, tá? Usem máscara, ok? Vamos aí nos proteger, tá bom? Bem, como já falei, nossa disciplina é Geografia e o nosso assunto é atividades econômicas do espaço urbano. Mas o que é essas atividades econômicas no espaço urbano, professora? O espaço urbano, nós sabemos que é a cidade, não é? As cidades são espaços urbanos, que é diferente da zona rural, do espaço rural, certo? E quais são as atividades econômicas de uma cidade? Nós vamos ver algumas, porque são inúmeras, nós vamos ver somente algumas. Então, vamos pegar o livro, aí na página 294, e vamos observar esta figura, tá? O que diz na página 294, atividade do espaço urbano? As atividades econômicas das cidades estão relacionadas, Estão relacionadas a diferentes, estão relacionadas diretamente a essas ações. Neste capítulo, vamos estudar de que maneira isso ocorre. Então, nós iremos estudar de que maneira ocorrem as atividades econômicas em uma cidade, ok? Nós temos aí a imagem de uma fábrica, tá? Nós vamos ver a indústria, qual o setor que faz parte da indústria. Atividades industrial compõem o setor secundário da economia de uma cidade. Então, a indústria faz parte aí do setor, todas as indústrias fazem parte do setor secundário de uma cidade. Nós temos aí o comércio e prestação de serviços. O comércio e a prestação de serviços fazem parte do setor terciário. Então, nós sabemos que em nossa cidade existem aí inúmeros comércios, não é? Distribuído na cidade de Manaus, por exemplo, que faz parte do setor terciário. Nós temos a indústria. O que é a indústria? A atividade industrial transforma a matéria-prima retirada da natureza em produtos industrializados. Alguns exemplos de produtos industrializados. Nós temos aí inúmeros no mercado, como a indústria de laticínios, que transforma o leite em queijo, iogurtes e doces. A indústria pértil, que produz tecidos e linhas com algodão. Além dessas indústrias, podemos citar aqui as indústrias de automóveis, de móveis, eletrodomésticos, de papel e outras. Então, são várias, ou seja, são inúmeras indústrias que existem que fazem parte aí do setor secundário de uma cidade, tá? Além dessas que nós citamos aqui, existem muitas outras. Nós temos aí a indústria de tecidos, tá? Aí a imagem de uma indústria de tecidos. Nós temos também indústria de iogurtes, aí os iogurtes sendo industrializados. E o comércio? O comércio consiste na compra e venda de mercadorias. Então, o comércio, ele consiste aí na compra e vendas de diferentes, de inúmeras mercadorias, não é? Ele é desenvolvido em diversos lugares da cidade, como nos shoppings, nos shopping centers, né? Restaurantes, supermercados e nas feiras livres. Nós sabemos aí que tem inúmeras feiras, inúmeros supermercados, vários shoppings aqui, principalmente na cidade de Manaus. Nós temos aí a imagem do interior de um supermercado grande, que comercializa diversos produtos. Então, como nós podemos ver, é um supermercado bem grande e que tem inúmeros produtos, que vendem inúmeros produtos, né? Ou seja, comercializa inúmeros produtos, tá bom? Nós temos também prestação de serviços, que fazem parte do setor perciário da economia de uma cidade. A prestação de serviços envolve o trabalho de diferentes profissionais, como os professores, engenheiros, bancários, médicos, dentistas, pintores, pedreiros, padeiros e outras profissões. Nós sabemos que são inúmeras profissões existentes aí na nossa comunidade, na nossa cidade. Existem locais próprios para o desenvolvimento dos serviços que podem ser prestados em escolas, escritórios, escritórios de advocacia, bancos, hospitais, postos de saúde, área de construção, área de construção de obras e de reformas e etc. Nós temos a imagem de uma enfermeira que mede a pressão arterial de um paciente. Bem, o papel do enfermeiro, do médico, do técnico é muito importante para o atendimento das pessoas que procuram por esses serviços em uma cidade. Esses profissionais, eles geralmente estão atendendo, atuando em hospitais, em postos de saúde, em socorros, atendendo aí as pessoas que precisam desse atendimento. E, geralmente, eles atendem com muito carinho, tem aquelas exceções, mas são pessoas que prestam serviço à comunidade que deve ser valorizado, como também dos professores e outras profissões. Nós devemos valorizar as atividades econômicas desenvolvidas nas cidades, pois, além de fornecerem diversos produtos e serviços, eles geram trabalhos e renda para muitas pessoas. Então, nós devemos valorizar essas atividades, porque elas são importantes para nós e para o desenvolvimento de uma cidade. Vamos para o livro agora. Vamos sair para a página 296. A página 297 também, nós temos aqui o comércio, temos também a prestação de serviços de uma enfermeira, de uma pessoa que trabalha na área da saúde, que está prestando serviço a um paciente, e nós vamos para a página 298, que é onde pede para fazermos uma atividade. Bem, aqui na página 298 diz assim, Com a ajuda de um adulto que mora com você, pesquise e escreva nos espaços a seguir o nome de alguns estabelecimentos que existem na área urbana do município onde você vive. Município onde nós vivemos, Manaus, não é? Então, com a ajuda de um adulto, da sua família, você vai fazer uma pesquisa e você vai escrever nesses espaços. Nós temos aqui no primeiro espaço, indústrias. Você vai escrever aqui o nome de algumas indústrias existentes em seu município. Aí, você vai escrever na parte comercial também o nome de alguns comércios, somente alguns, porque são inúmeros. Você não vai colocar o nome de todos os comércios aqui, mas os principais, aqueles grandes supermercados que nós temos, não é? Você vai escrever os nomes aqui, tá bom? E na prestação de serviços também. Tudo bem fácil, não precisa nem você pesquisar na internet. Basta você colocar a cabecinha para funcionar que você vai conseguir responder, não é? Prestadores de serviços também de uma comunidade, de uma cidade, no caso aqui, no nosso município. E você vai escrever somente alguns aqui nesta parte de baixo, tá bom? E esta foi a nossa atividade de hoje, de geografia, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, com certeza vocês entenderam que vocês são inteligentes, são crianças inteligentíssimas. E façam as atividades, estudam aí junto com o seu pai, com a sua mãe, que esse momento é o momento de a gente estar junto, né? Nós estamos em casa com a família, então vamos estudar, vamos brincar também, não é? Com o nosso pai, com a nossa mãe, vamos fazer festinhas mesmo em casa junto, só a família também, tá? Para não ficar muito cansativo de estar só em casa, preso ali. Então, fiquem junto com a família, façam as atividades, conversem, brinquem, joguem, fazem joguinhos também, é muito importante, estudem tabuada, tá bom? Os alunos do quarto ano aí, estudar tabuada. E um abraço bem apertado na sua mãe, tá bom? E comemorem juntos, porque é muito importante esse momento. E foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço bem apertado a todos vocês e até a próxima aula. Beijo no coração e tchau, tchau!